Seja na festa ou em qualquer diversão Reba com a moderação, que a cachaça rende mais Precisa mais, esqueça lá de novo Vamos ver, só de amor, que a gente aproveita mais Agora vamos beber, que se beber na festa Já vou ficar no chão, já vou ficar no chão Eu tô aqui, tô virando com o pató Eu tô vendo com o pedaço e vou aumentar o saci Me diverti com a Liza e Joana, nessa festa animada Vamos beber até pra ir, bora pra você E se beber na festa, já vou ficar no chão Eu vou ficar no chão, já vou ficar no chão E se beber na festa, já vou ficar no chão Eu vou ficar no chão, já vou ficar no chão Então, me avise agora Raimundo Rapelo Filmagens Raimundo Rapelo Filmagens É o nome dele, Raquel, quando você é caralho